Pense nisso Não é preciso mostrar beleza aos cegos Nem dizer verdade aos surdos Basta não mentir pra quem te escuta Nem decepcionar os olhos de quem te vê Após um grande trauma causado ao corpo ou à mente Leva um tempo até que a frágil personalidade do ego se recupere Almas dobram, mas não quebram Aeroportos já viram mais beijos sinceros do que casamentos Parede de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes Só aparece num momento da dificuldade ou na perda Portanto, não deixe para depois o que pode ser feito ou dito agora Muitas das vezes o Golias que se apresenta na tua vida É para despertar o Davi que há dentro de você Uma atitude errada pode estragar dias, anos e momentos Então tome cuidado, porque nem todo lápis vem acompanhado de uma borracha A vida tem me afastado de tanta gente Que quando me perguntam quem será que vai restar Uma voz lá no fundo responde quem for essencial Se conseguiste desenganar uma pessoa, isso não significa que ela seja tola Isso significa que ela confiou em você mais do que você merecia A maioria das pessoas só pedem perdão quando você descobre o que elas fizeram Porque até o momento em que você ainda não sabe de nada Elas continuam fingindo que nada aconteceu É triste, mas nem todo mundo consegue manter respeito e consideração pelos outros igual você Alguns planos dão certo, algumas pessoas vão embora Mesmo quando desejamos muito que elas fiquem Tragédias acontecem, alguns sonhos acabam não se realizando Podemos questionar o motivo, nos revoltar, culpar os outros, nos culpar Ou entrar em estado de negação Mas nada disso pode mudar o que já aconteceu ou que está feito A nós cabe apenas enfrentar o medo e a dor Que essas decepções nos causam Para recomeçar, reconstruir e renascer das cinzas que sobraram É muita hipocrisia uma pessoa te cobrar coisas que ela mesma não faz E te corrigir em erros que ela está farta de cometer Igual ou até pior Aprenda isso Se a pessoa não se importou com o seu afastamento É porque nunca se importou com a sua presença Eu acho que é natural a gente se tornar chato Você deixa de aceitar qualquer tipo de situação Que viola a sua paz e respeito Você evitar certas pessoas, ambientes e comportamentos que não nos agradam mais É porque nunca se importou com o seu afastamento É porque nunca se importou com a sua presença